Olá, eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico, e hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal, a diferença da visão sobre o desejo. Como é que o catolicismo vê a questão de desejo no homem? Por um lado, nós estamos numa sociedade que diz que o pecado não existe, que o pecado é invenção, que o pecado é reprimir, que você não pode reprimir, que você não pode ser um cara reprimido, que você tem que fazer tudo que lhe der na telha, senão você não vai ser feliz. Bem, a respeito disso nós podemos dizer que o homem que se entrega a tudo que pensa e a tudo que deseja, já não é mais homem, mas escravo das paixões. E mais, o homem que faz tudo que pensa, tudo que lhe der na telha, já não é mais homem, mas é um animal. É claro que o homem é um animal por natureza também, nós somos animais pensantes, mas não somos somente animais, somos também pela graça e misericórdia, filhos de Deus. Isso significa que o homem, diferente dos animais, tem a capacidade de pensar, inteligência, tem a liberdade e tem a vontade, que os animais não dispõem. Nesse sentido, erram os dois extremos. A igreja católica não diz que o desejo é mau e não diz que a gente tem que se entregar a todos os desejos. Mais uma vez, com uma mãe imersa e equilibrada, a igreja nos ensina, a partir da palavra de Deus e a partir do magistério da igreja, que o desejo pode ser bom e que o desejo pode ser ruim. Para isso nós vamos usar o catecismo da igreja católica, uma das fontes da fé católica, magistério da igreja. Quando nós falamos do catecismo, nós não estamos dizendo de um livro que é complementar a Sagrada Escritura, não. A Bíblia está completa na sua revelação pública. Nós não estamos dizendo de um livro que contradiz a palavra de Deus. Nós estamos falando de um livro que dá a correta interpretação da palavra de Deus. Para isso serve o catecismo da igreja católica. Portanto, ele não é um livro que vai e encontra a palavra de Deus, mas ao contrário, lhe dá a plena interpretação. Bem, então de um lado tem pessoas dizendo faça o que lhe der na telha e nós vemos que quem faz o que lhe dá na telha pode ter todos os prazeres do mundo, mas acaba se tornando uma pessoa infeliz. Porque a felicidade tem um preço a se pagar. Você não vai conseguir ser feliz no casamento, por exemplo, sem a fidelidade, sem cultivar o seu casamento. A felicidade tem um preço a pagar. Por outro lado, existem várias religiões orientais, eu não preciso citar o nome aqui, mas para você entender, que falam que o desejo é ruim em si mesmo. Ou seja, o desejo é a fonte e origem de todo sofrimento. O ser humano, segundo essas religiões ou concepções, sofre porque deseja. Nesse sentido, dizem, ah, se o homem não desejasse o seu carro, não ficaria triste quando esse carro risca ou quando é roubado. Também essas religiões dizem, então, que o desejo é mau. Deseje pouco e você vai ser feliz. O problema desse outro extremo é que o não desejar desejar é um desejo. Quando eu penso, ah, eu não quero desejar nada, eu já estou desejando não desejar nada. Ou seja, é impossível para o homem não desejar. O desejo está no coração do homem. Para o catolicismo, o desejo pode ser bom e o desejo pode ser ruim. E para o catolicismo, não foi o diabo que colocou o desejo no coração do homem. Ao contrário, foi Deus que colocou o desejo no coração do homem. Apenas o demônio, o diabo, distorceu esse desejo. Mas como assim, Daniel? É verdade que o desejo vem de Deus? Sim. E por esse motivo, é muito normal você, jovem, ter uma atração, ter um desejo de beijar e namorar uma moça bonita. Esse desejo tem um fim último, procriação da espécie, manter a espécie, gerar filhos. Nós temos o desejo de comer quando nós estamos com fome. E esse desejo de comer nos impulsiona para o alimento. E que bom que nós desejamos comer, porque isso faz com que a gente se alimente. Se a gente não desejasse comer, a gente poderia morrer de fome. Eu desejo ter felicidade, ser feliz. E que bom que eu tenho esse desejo no coração de ser feliz. Porque esse desejo no coração de ser feliz, pode e deve me orientar para o meu criador, fonte de felicidade. Agora, quando o desejo do coração do homem não leva ele a um fim adequado, esse desejo pode ser distorcido e causar a infelicidade do homem. Por exemplo, nós desejamos comer uma fruta para ter um corpo saudável. Agora, quando esse desejo passa a ser o fim e não o meio de alguma coisa, existem as distorções. Bom, nós vamos explicar mais um pouquinho desse papo católico de hoje a partir de alguns versículos que falam, versículos não, de parágrafos do catecismo, que falam a respeito do desejo, ok? Então, o primeiro aqui fala do desejo do bem, 1707 e 1765. Vamos começar com o parágrafo 1707, que diz, vai dizer assim, deixa eu pegar aqui, tenho um pouquinho de paciência. instigado pelo maligno, desde o início da história, o homem abusou da sua liberdade, sucumbiu à tentação e praticou o mal. Conserva o desejo do bem, ou seja, o ser humano ainda conserva o desejo do bem, mas a sua natureza traz a ferida do pecado original. Tornou-se inclinado ao mal e sujeito ao erro. O homem está dividido em si mesmo. Por esta razão, toda a vida humana, individual e coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Por isso que Jesus diz que é do coração do homem que nascem os bons e maus desejos. É do coração do homem que nasce cobiça, adultério e tudo isso. E é do coração do homem que vem os desejos bons, o desejo de ser feliz, o desejo de ajudar, o desejo de fazer a coisa correta. Então, para o catolicismo, o desejo é bom ou mal, dependendo da ação final, daquilo que se quer com o desejo. Vamos ler agora o 1765. As paixões são numerosas, paixões são nossas concupiscências, aquilo que nos atrai, aquilo que a gente tem vontade de fazer. A paixão mais fundamental é o amor provocado pela atração do bem. O amor causa o desejo do bem ausente e a esperança de consegui-lo. Este movimento se contempla no prazer e na alegria de possuí-lo. A percepção do mal provoca ódio, aversão e medo do mal que está por chegar. Este movimento se completa na tristeza do mal presente ou na cólera que a ele se opõe. Amar é querer algo de bom para alguém, ou seja, desejar algo de bom para alguém, isso é amar. Todos os demais afetos têm sua fonte no movimento original do coração, do homem para o homem. Só existe o bem que é amado. As paixões, presta atenção, são malas, mas se o amor é mal, mas boas se o amor é bom. Santo Agostinho dizia, ama e faz o que queres, ou seja, se você tem a intenção boa de amor, o teu desejo, ele é lícito. Agora, o desejo é ilícito quando ele te leva ao pecado, ao fim ruim. É normal eu desejar ou ser atraído corporalmente por uma mulher? Sim. Agora, quando esse desejo é distorcido, quando esse desejo é maculado pelo pecado, por minha concupiscência, aí passa a ser algo ruim. Então, presta atenção. Não é antinatural um homem, mesmo que casado, achar outra mulher bonita, mas não é natural esse homem imaginar coisas com aquela mulher, adulterar com ela no coração. Isso não é normal. Jesus disse que o adultério, um homem que tenta e cobiça uma outra mulher no coração, desejando que ela já fosse sua, adulterou no seu coração. Então, o que nós temos que entender aqui é que a igreja católica não vê os desejos como ruins em si mesmo. Tem gente que quer ser anjo, não quer ser católico, não quer ser homem, quer ser anjo. E se você pensa que você é um anjo, você vai cair. Se você pensa que você pode ser um anjo na castidade, nas suas paixões humanas, você vai cair. Agora, se você admite que é homem e você pode direcionar essas paixões e entender que muitas dessas paixões são naturais até certo ponto, você tem uma chance maior de continuar em pé no seguimento de Jesus Cristo. Então, as paixões para o catolicismo não são ruins. Os desejos não são ruins. Mas, ao mesmo tempo, o catolicismo prega que nós não devemos nos entregar a toda e qualquer paixão, que elas devem ser filtradas, primeiro pela minha inteligência, depois pela minha vontade e, por último, pelos meus sentimentos. Isso é muito importante. Porque se o homem faz tudo o que ele sente, ele nunca vai estar saciado e nunca vai estar feliz. Ele vai sempre sentir atração biológica por uma outra mulher. E se ele ficar trocando de mulher em mulher, ele nunca vai estar saciado. Por quê? Porque a paixão é biológica. Paixão é corporal. Paixão acaba logo. Agora, amor, não. Amor não é sentir. O amor é se comprometer. Não sei se você está entendendo. O catolicismo, o cristianismo, diz não, não tenha medo de desejar. Desejar ser feliz. Desejar ter algo. Desejar ter uma casa melhor. Desejar crescer. Tudo isso é lícito. Tudo isso vem de Deus. Desde que esse desejo esteja purificado. Eu não quero desejar tal casa para humilhar o meu vizinho. Eu não quero desejar tal coisa para alimentar o meu orgulho. Ou seja, o desejo, ele é lícito a partir de que o desejo seja bom e purificado por Deus e em Deus. Então, não tenha medo de desejar. Até porque desejar é humano. Foi Deus que colocou o desejo no seu coração. Agora, cuidado para que esse desejo não seja distorcido. Cuidado para não seguir desejos que não são desejos de Deus na sua vida e que não lhe tragam a felicidade. Tá bom? Acho que você entendeu. No meio desses dois extremos, todo desejo é ruim, deve ser evitado. E todo desejo é bom, deve ser abraçado. Existe um equilíbrio. Equilíbrio proposto por Deus. Os desejos são bons desde que lhe conduzam à felicidade. Não ao prazer. Porque o prazer está na felicidade. A felicidade não está no prazer. Se felicidade estivesse no prazer, todo usuário de droga seria feliz. Se felicidade estivesse no prazer, a felicidade estaria em astros de rock que dormem com muitas mulheres por ano. Se a felicidade estivesse contida no prazer, qualquer pessoa que tem algum estímulo prazeroso seria feliz. E a gente vê que isso não é verdade. O prazer de comer está para a orientação ao desejo de se alimentar e se manter vivo. O prazer sexual está na orientação da minha união com a minha esposa e a minha esposa comigo. O prazer de viver a vida está destinado a um fim maior. É isso que a gente tem que entender. O prazer é sempre o meio das coisas, nunca o fim da nossa busca. Quem busca o prazer como fim, jamais será feliz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, se inscreve no canal. Gostou, deixa o like e compartilha. Deus abençoe e até a próxima.